Seus projetos, grandes ou pequenos, com argamassa, rejunte e muito mais. Não perca tempo, entre em contato pelo WhatsApp 8441032663 e acompanhe no Instagram, arroba supercola.rn. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Supercola. Acesse o site da 95 Mais FM. www.tv95.com.br A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo, agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu. Chegou o Cajuí, novo produto da nossa terra, para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí é refrigerante de qualidade, com tradição nordestina. O puro suco de caju, 100% sabor do Brasil. Brisanet Fibra é mais velocidade. Para os gamers, para os maratonistas de séries, para o time do home office e para quem gerencia o grupão da família também. Internet de alta velocidade, por um preço que cabe no seu bolso, é só com a Brisanet. Assine 300 e leve 500 mega por R$ 89,99 por mês. Acesse brisanet.com.br Ligue 0800 281 3017 Ou visite nossas lojas. Vem para a Brisanet. Empório Serra do Mel. Tradição e credibilidade desde 1995. A castanha de caju Serra do Mel, agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova. Na rua São José, de frente ao Bidoca e Tia Neuza. Castanhas de caju torradas, caseiras, caramelizadas e castanha do Pará. Grande variedade de grãos, temperos, produtos naturais e do sertão. O melhor para o seu dia a dia. Empório Serra do Mel. Rua São José 1191. Lagoa Nova. Siga arroba Empório Serra do Mel. Ou ligue 98608 4594. A Rádio dos Melhores Ouvintes. Oh, 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 oh. Noventa e cinco, mais a V&M. A partir de agora, o programa que chega marcando um golaço na audiência. Chutou, gol. Resenha do Barba. Com ele. Barcos Lopes. Do futebol estamos chegando. Com mais uma resenha do Barba, pra fechar a semana. Hoje é sexta-feira. Cestou aí pra todo mundo. Mas só pode cestar depois da resenha. Até dezenove, até dezoito e cinquenta e cinco. Você segura a onda. E aí depois das dezoito e cinquenta e cinco, por enquanto, você vai poder cestar. Tá certo? Tá ligado com a gente acompanhando a nossa resenha. A nossa resenha aqui pelo nosso canal do YouTube. YouTube ponto com barra Marcos Lopes TV. Se você não é inscrito, inscreva-se, acione as notificações, aquele sininho e deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui no Marcos Lopes TV. Final de semana sem futebol. Final de semana vai ser de folga pra todo mundo, tá certo? E na próxima, na outra semana, já começa a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas vejam que até agora, sexta-feira, dezoito horas e três minutos, nada de tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Pra quem precisa de planejamento, o Avelar, o Júlio Avelar, tá fazendo, tá dando um espetáculo, não é pela demora na divulgação dessas tabelas. Mas como ontem saiu a da Série B, hoje, muito provavelmente hoje, daqui a pouco mais sai a tabela da Série C e na próxima semana, creio eu, a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. Tá certo? É, ABC com Francisco de A, já assumiu a função, já está trabalhando como coordenador técnico do time Alvinegro, ao lado do, junto com Marcelo Cabo, foi mantido no comando. Daqui a pouco, o Rodrigo Ferreira traz aí o noticiário do ABC, ele que esteve lá no estádio Frasileiro hoje à tarde. O América ainda está de folga, não é? Reapresentação na próxima semana, pra começar, de fato, a caminhada na Série D do Campeonato Brasileiro. Baraúna, será que vai para o STJD? Ontem, cinco votos a um, por cinco votos a um, o pleno do TJD rechaçou o pedido de o recurso do Baraúna. Mas, se quiser agora, o leão moçoroense terá que recorrer ao STJD. Estes e outros assuntos, a gente vai discutir aqui, vai tratar aqui no nosso, no nosso, na nossa resenha do Barba. E já no começo do programa, eu quero me solidarizar com o advogado Felipe Augusto Leite. Foi presidente, é presidente do sindicato dos atletas, não é? Pelo falecimento do pai, do Felipe. O velório aconteceu hoje à tarde, a cerimônia de cremação é restrita aos familiares, está acontecendo neste momento. Então, a nossa solidariedade, o nosso apoio, o nosso respeito ao Felipe Augusto e toda a família pela perda irreparável, tá certo? Então, um grande abraço fraternal aí ao Felipe Augusto Leite. São dezoito horas e cinco minutos, aqui no nosso chat no YouTube, a moçada tá chegando legal. Alô, Fafá Macedo, like zero um a Fafá Macedo. Nessa sexta-feira, Fafá Macedo disse, opa, zero um é meu. Valeu, Fafá. O Antônio Gondim, o Luiz Gonzaga Lopes Júnior, Hugo Leonardo Dantas, o Teógenes Costa, Andresson Araújo, Damião Pedro, João Maria, Edivanilson Fernandes, o Márcio Carindé, o Diego Palio do Lanche. Tá todo mundo acompanhando a resenha do Barba. Deixa eu mandar um abraço também pro Júnior Firmo. É nosso ouvinte, telespectador de todos os dias. Ele hoje não vai assistir, tá trabalhando, tá de plantão hoje. Encontrei o Júnior lá no Midway Mall hoje à tarde, tá certo? Ele veio pra lá comigo, se apresentou, um grande abraço a ele. Sempre é bom a gente conhecer aquelas pessoas que nos prestigiam diariamente aqui no Marcos Lopes TV e na noventa e cinco mais FM, a rádio dos melhores ouvintes. Dezoito horas e seis minutos. Vamos girando o microfone do bonde do Barba. Rodrigo Ferreira Boa noite, Rodrigo Ferreira. Boa noite, boa noite, Barba, boa noite, Canindé Pereira, Rafael Moraes, hoje na bancada aqui com a gente, Léo Félix, Cassiano, todo mundo que tá acompanhando aí a nossa resenha do Barba na Marcos Lopes TV noventa e cinco mais FM, ABC Marcos que treinou hoje à tarde lá no gramado do estádio Maria Lamas Farache, se preparando pra estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, o que acontece no outro final de semana, né, final de semana de vinte e vinte e um de abril. ABC vai jogar contra a Ferroviária em Araraquara, técnico Marcelo Cabo mantido no cargo pelo presidente Bira Marques, trabalhando a equipe, muito treinamento, amanhã vai ser dois períodos lá no Frasqueirão Atividade, então o Marcelo Cabo aproveitando pra trabalhar a equipe, tendo o tempo que ele não teve, né, desde sua chegada, onde nas oito partidas que ele disputou fez apenas uma vitória, dois dos reforços já treinando normalmente lá no ABC, lateral direito, Felipe Albuquerque, o meio campista Gabriel Santiago, e daqui a pouco a gente fala do esboço que fez o Marcelo Cabo sobre o provável ABC pra começar o jogo no final de semana que vem em Araraquara. Muito bem, dezoito horas e sete minutos lá na Fonte Luminosa, onde nós estaremos, o bonde do Barba vai para Araraquara. Já foi a Fonte Luminosa? Já foi a Fonte Luminosa. Pra mim vai ser a primeira vez. É um belo estádio, um bom estádio. É, né? Muito bom estádio. E a gente vai estar lá na, ou no dia vinte e um, ou no dia vinte, ou no dia vinte, ou no dia vinte e um, ou no dia vinte e dois. É. Porque até agora não tem nada de tabela, mas o bonde do Barba vai pra São Paulo, não tenha dúvida nenhuma em relação a isso. Alô, amigos do futebol, eu tenho uma super novidade pra você. Com Brisa Net Fibra, você tem uma internet de alta velocidade que está ao seu alcance. Seja para os gamers, para os maratonistas de séries, para o time do home office, e até para quem gerencia o grupão da família. A Brisa Net é a escolha certa. Com internet de alta velocidade, você pode fazer tudo o que precisar. E o melhor de tudo, por um preço que cabe no seu bolso. Escuta só, Rodrigo Ferreira. Assine trezentos e leve quinhentos mega por apenas oitenta e nove e noventa e nove por mês. Não perca tempo. Acesse brisanete ponto com ponto BR, ou ligue agora mesmo para zero oitocentos dois oito um trinta dezessete. Vem pra Brisa Net, você também. Dezoito e oito. Segue o giro. Carindé Pereira Carindé Pereira, boa noite. Carindé, tem muita gente dizendo, mas cadê a camisa do América? O Carindé não usa mais a camisa do América? Era promessa para o América conquistar o campeonato estadual direto, usar a camisa e depois ficar uma semana sem usar? Foi promessa mesmo? Não, não teve promessa nenhuma. Por que você não perguntou a mesma coisa para o Rodrigo? Mas o Rodrigo... Vem de preto. Para você, não, mas não tem que... O que eu pergunto para um, eu não preciso obrigatoriamente perguntar para o Rodrigo. Eu repito, repito em dizer que a camisa do América é a minha segunda pele, está aqui por baixo sempre, isso aí eu não nego não. Boa noite, Marcos Lopes. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Léo. Boa noite, Cassiane. Boa noite a você, torcedor americano. Tinha muita gente ainda que estava farreando até ontem, né? Comemorando até ontem o bicampeonato, agora assim já está em casa, já está tranquilo. O América que está de folga, né? Os atletas estão de folga, vão retornar só na próxima terça-feira. Mas a diretoria de futebol segue trabalhando e teremos novidades aí nos próximos dias, Marcos. Muito bem, dezoito horas e nove minutos. Agora a terra que ostenta o maior cajueiro do mundo, agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu. Chegou o cajuí, novo produto da nossa terra para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí é o refrigerante de qualidade com tradição nordestina, o puro suco de caju, cem por cento sabor do Brasil. Quem está ligado com a nossa resenha, acompanhando a resenha do Barba, é o jornalista Erick Dias. Está acompanhando o nosso futebol. Geri boa. É, uma raposa feupuda me disse que o Erick Dias poderá retornar aí a FNF. Uma raposa feupuda me disse, uma raposa de fina pelagem, uma pelagem já... Porque a raposa com o passar do tempo, o pelo vai mudando, ele vai embranquecendo, ele vai ficando, né? Mas uma raposa de uma fina pelagem me disse que Erick Dias estará, está voltando para a FNF, para a assessoria do presidente José Banildo. Heitor Farache, William Berg, o Márcio Barbosa, o Francisco de Jesus, o Severino Ramos, o Reginaldo Pereira, o Doncio Manso, está lá em Açú, Betânia Carvalho. É, está tirando onda aqui, a Betânia. Boa noite, pessoal que está trabalhando na resenha hoje, porque a Betânia Carvalho e o Dionísio Oterra estão em Recife. Olha aí. Aí ficam tirando onda, né? É, um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente chega lá, não tem dúvida nenhuma. Para voltar com o Carlos de Tuarão. Dezoito horas e onze minutos, tem opinião a resenha do Barba, Rafael Moraes. Hoje está aqui com a gente, seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, o seu primeiro destaque. Boa noite, Marcos. Boa noite para o ouvinte, internauta que está acompanhando a resenha do Barba. Canidé, Rodrigo, Cassiano. Léo Fé, que está aqui ao lado também, nos auxiliando. Trazer opinião, acho que é dizer que a chave tem que virar, o quanto antes, né? O América foi campeão potiguar, porém, a gente sabe que a Copa do Mundo do América não é o campeonato potiguar. O campeonato potiguar é uma obrigação. A Copa do Mundo do América é subir para a Série C, é voltar a Série C do Campeonato Brasileiro, de onde não deveria ter saído, né? Depois de seis temporadas consecutivas brigando, sofrendo para subir para a Série C. Caiu no primeiro ano e vai ter agora a oportunidade nesse ano, né? Com o time ajustado, com o time encaixado, com um treinador de qualidade, de experiência, que possui o time nas suas mãos, mas que pode, obviamente, ainda fazer o time crescer. Mas nós temos que entender que acabou o campeonato potiguar. A Copa do Nordeste também acabou. Pô, beleza, ainda tem a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil é a Disneyland do América, né? Se passar, ótimo. Se não passar, tudo bem. Chegou até a terceira fase, já foi até mais do que tinha a obrigação. E aí o Campeonato Brasileiro da Série D vai começar e o América precisa, sim, se reforçar para tentar entrar na competição. Não na primeira fase, a primeira fase é um grupo mais tranquilo, né? Que dá para o América se classificar e aí, na sequência, enfrentar, ter um time encaixado e consolidado para passar das fases de mata-mata, que é onde o bicho pega, né? E lá do ABC, está demorando muito. O ABC está demorando muito para definir, para tomar as definições, né? Vamos ver o que é que o Rodrigo vai trazer de novidade hoje. Mas já está passando da hora, né? Já faz praticamente mais de uma semana que o ABC foi eliminado do Campeonato Potiguar e está na hora, está se aproximando cada vez mais da estreia da Série C e está na hora do ABC tomar as decisões necessárias e fazer a reformulação do seu elenco que é necessária para entrar nessa competição nacional e tirar de vez o risco de ser rebaixado para a Série D, que seria uma tragédia para o clube Potiguar, né? Muito bem, agora são dezoito horas e quatorze minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o... Quem é? Quem é? Quem é? O pessoal do Lanche da Hora, em Nova Descoberta. Está ligado, está acompanhando a nossa resenha. Pensando em dar uma cara nova à sua nova casa? Supercola é a resposta certa. Você que está planejando a reforma do seu lar, junte-se a nós para realizar todos os seus projetos, grandes ou pequenos, com argamassa, rejunte muito mais. Entre em contato pelo WhatsApp 844-03-2663 e acompanhe no Instagram, arroba supercola.rn, uma empresa genuinamente potiguar. Eu encontrei hoje também lá no Midway Mall o Iago Marques. Iago Marques já está de folga, não é? Porque ele torceu muito para ter uma folga no final de semana e ele foi atendido, já está de folga, já estava passeando no shopping, já estava comprando presente, aproveitando a folga. Dezoito horas e quinze minutos. Está chegando agora o repórter que traz tudo a respeito do nosso futebol. Leonardo Félix Entrou no sã. Essa vivenção foi uma sexta-feira, hein, Caridete Penedo? É entrar no ritmo, né? Essa vivenção foi uma sexta-feira, vou te contar uma coisa, hein? Dezoito e quinze, Léo Félix. E o Santa Cruz, vice-campeão estadual, e o Potiguar também, os dois, jogarão a Série D do Campeonato Brasileiro. Quais são as novas, as duas equipes? Boa noite, boa noite, Marcos. Boa noite, grande Rafael Moraes, Canidé, Rodrigo, grande Castiano Lima, boa noite pro ouvinte que tá ligado, aqui na Resenha do Barba, e acompanhando também através da Marcos Lopes TV. O Santa, né, após a perda do título para o América, vai se reapresentar somente na segunda-feira. Vai iniciar aí a preparação visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Dois atletas já chegaram, né? Ainda faltando assinatura de contrato, toda aquela parte protocolar. Um atacante, um lateral esquerdo. A gente vai trazer mais detalhes da equipe do Santa. O Portuguai de Mossoró também, que anunciou saída de alguns atletas. Já pensa também na contratação de novos reforços. E sobre Paulinho, né, voltando pra equipe do Santa. Recebendo sondagens, inclusive de equipes da Série C. Então isso, a gente conta daqui a pouquinho aqui na Resenha do Barba. Muito bem, dezoito horas e dezesseis minutos agora, dezoito e dezesseis. Tá chegando por aqui o Alastor, que é do nosso clube de membros. O Facundo também tá por aqui. O perfil americano no sangue, alma, corpo e coração. O Francis Potiguar, o Arnaldo Vicente. Alô, Dom Corleone. Tá por aqui o Francisco de Jesus. O Alassi Pimentel e o Renilson Ferreira. Lembrando aos desavisados que o ABC tem cinquenta e sete títulos e o América trinta e oito. E não trinta e sete. Salientando que o América ficou dez anos licenciados da federação. Quando então construiu a sua sede, a Babilônia do Nordeste. Segura essa, Rodrigo Ferreira. Dezoito horas e dezessete minutos agora. Dezoito e dezessete. Dois A Centro Automotivo, Punilaria e Pintura. Aqui o cuidado que o seu carro merece. Atende todas as asseguradoras, serviço de carona amiga, pontualidade da entrega, atendimento personalizado com padrão de concessionária. Na Dois A o preço é justo e o pagamento facilitado. Chama no zap oito quatro nove nove um cinquenta e três cinquenta e oito zero um com Rielson. Ou nove 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 cinco um oitenta e quatro onze com Augusto. E tem ainda o Igor. É o trio de ferro da Dois A Centro Automotivo. O Igor é o cara que fica com a maquineta, é o cara do dinheiro, você faz lá, é atendido pelo Augusto, pelo Rielson, atendimento personalizado. Passou de quinhentos reais, o Igor divide pra você em suaves prestações mensais que você coloca naquele seu cartão de crédito especial, tá certo? O Suliman tá lá em Mossoró, tá ligado com a gente acompanhando o nosso futebol. Rodrigo Ferreira, o dia do ABC, a sexta-feira alvinegra, como é que foi? Muito bem, Marcos. O ABC que tem buscado aí no mercado, né, as alternativas pra começar a Série C do Campeonato Brasileiro de uma maneira mais fortalecida, depois do fiasco que foi o Campeonato Potiguar, participação também na Copa do Nordeste, ficando na primeira fase. E a Copa do Brasil, né, que o ABC pretendia ir até a terceira fase, acabou ficando na segunda. Uma derrota muito dolorida pra equipe do Brusque através das penalidades. Equipe do ABC, Marcos, que tem buscado justamente, né, essas contratações, já foram confirmados três nomes até agora. Felipe Albuquerque, lateral direito, Wellington Reis, volante, e o meio-campista Gabriel Santiago. Esse último tava na Ponte Preta. Todos eles já estão em Natal, já se apresentaram ao ABC, né, e treinando já efetivamente o Felipe Albuquerque e também o meio-campista Gabriel Santiago. Hoje o técnico Marcelo Cabo já fez uma movimentação bem mais intensa lá no gramado do Frasqueirão, né, trabalhando até praticamente anoitecer lá no gramado do estádio Mariela Masfarache. E utilizando, né, aproveitando esse tempo, essas duas semanas, pra treinar a equipe, pra principalmente aprimorar fundamentos, pensando na estreia diante da equipe da ferroviária. Com relação ao mercado, Marcos, o ABC tem aí engatilhado a contratação de um zagueiro. Ainda não foi batido o martelo, mas esse zagueiro tem bastante experiência na Série C do Campeonato Brasileiro. Um lateral esquerdo, que viria pra ser a alternativa ao Manuel, né, o Manuel hoje ele é encarado como o principal nome pra lateral esquerdo do ABC. O ABC busca também um segundo nome pra essa posição, pra ser exatamente o reserva do Manuel. E tem tentado também a contratação de outro meio-campista, né, meio-campista armador, que tá também no futebol paulista. São algumas das situações que o ABC tem buscado nesse mercado, pra confirmar, né, claro, o quanto antes, e tentar já anunciar aí pra todos os torcedores essas novidades. Por enquanto, de concreto, só essas três contratações. E o torcedor ficando também impaciente, Marcos, com relação aos atletas que vão embora, né, porque até agora só o Léo Guerra, que estava agora lá no CT, daqui a pouco eu trago a situação de formatação, tática e tudo mais, mas tá todo mundo treinando normalmente. O problema é a rescisão, né, Rodrigo? Exato, tá todo mundo treinando lá normalmente, só o Léo Guerra foi embora, e a diretoria do ABC tentando agilizar a rescisão desse pessoal todo, porque não é simplesmente chegar e mandar embora, né. Hoje em dia, se você coloca o cara pra treinar em separado, você fica passível de uma ação trabalhista, como o América, por exemplo, recentemente tomou do Rômulo, e que o Rômulo venceu, né, porque estava treinando em separado. Então o ABC tem que ter esse cuidado, mas tá todo mundo treinando, muitos jogadores que não fazem o menor sentido de estar no ABC, o ABC já, inclusive, externou que não pretendo contar com eles, mas continuam porque tem contrato vigente com o Timber. Das duas, uma, ou arruma dinheiro pra pagar, ou bota pra treinar separado, ou manda embora e vê depois como é que fica, porque não tem condição, Rafael. O cara vai faltando hoje oito dias pra começar, oito, nove dias pra começar o campeonato. O ABC vai começar o campeonato com o mesmo time que fez fiasco no campeonato estadual. É, teve o quê? Três reforços, né, o Elton Reis, o Felipe, né, o lateral direito e o Gabriel Santiago, né. Não são reforços. E vamos ver se estarão regularizados, né. É, tem pouco mais de uma semana, né, pra poder regularizar. Mas mesmo assim, não são reforços que vão chegar pra mudar um panorama geral da equipe. O ABC ainda precisa de muito mais do que isso, não tem atacante no time do ABC. Tá assim, tem atacante, mas não tem atacante que tá rendendo. O setor ofensivo do ABC não rende. Quantas partidas é com o Marcelo Caba, não tenho aqui a conta na mão aqui, mas em várias partidas o ABC sequer marcou gols. Né, marcou aquele gol de falta. Duas partidas. Fez aquele gol de falta do Vitor Marinho. E o do Brusque. E o gol do Brusque, exatamente. E fora isso, o time não rendeu ofensivamente. Além de não render, não tem equilíbrio nenhum, nem na defesa, nem no ataque. É um time que fracassou verdadeiramente. E isso eu já falo desde o ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro, né. Quando você tem um elenco perdedor, não adianta você manter. Porque o espírito de derrota tá ali dentro, cara. Não tem como, não tem como. Tem que oxigenar esse elenco. E quanto mais o ABC segurar esses caras, que não serão aproveitados, mais o ABC vai ter despesas, né. Porque vai ter que continuar pagando o salário desses caras. Se não pagar, vai pra justiça. Vai ter que pagar com correções, juros e correções. Então, não faz sentido nenhum esperar pra fazer rescisão. Beleza, se não tiver o dinheiro, tudo bem. A gente entende que não é simplesmente chegar e dizer, vai embora e tá tudo bem. Pega tua mala e vai embora. Não é assim, né. Tem que fazer a coisa correta, de acordo com as leis trabalhistas, né. As leis brasileiras. Mas não pode. Não pode, faltando dez. Enquanto esses caras não saírem do elenco pra abrir espaço pra novas contratações, inclusive financeiramente, o ABC não vai evoluir. Infelizmente, o Marcelo Cabo não vai fazer milagre. Nem o Marcelo Cabo, nem o Bira Marques, muito menos o Francisco Diá. E jogador ruim no elenco é um perigo. Porque o técnico, em algum momento, é obrigado a colocar o cara. Em algum momento, precisa. A jogadora ruim é um perigo, você ter no elenco jogador ruim. É preferido ter um elenco reduzido, do que ter um elenco grande com jogador ruim. Naquele momento, Marcos, que o ABC... A nossa meta é 300 likes aqui já, 18 e 23. O ABC tava com 15 jogadores no DM ano passado, início da série B. Não sei se vocês lembram. Rodrigo falou muito sobre isso, né? Que os jogadores que vieram pra ser apostas ou plano B e C acabaram se tornando titulares. E aí o que aconteceu no início da série B do ABC? Seis rodadas seguidas sem sequer marcar pontos. Então não dá, não dá. Tem que... Enfim, não pode vacilar no início da competição, porque depois pra recuperar já era. O Carlos Henrique, será que com o Diá, jogadores como Técio e Rafael Mariano não poderiam vir para o ABC, já que eles estavam no Serra Branca? Outro jogador que caía bem nesse elenco do time do ABC era Elvinho. Eu acho que o Técio seria uma boa pedida. Bom jogador. Tem a bola parada. O Rafael Mariano é o goleiro, o Rafael Mariano. Tem a finalização de fora. Rafael já passou pelo ABC, né? Com o próprio Diá. Eu acho que o Rafael não, mas o Elvinho eu acho que... Eu acho que o perfil vai ser diferente, viu, Marcos? O Elvinho, olha. O perfil tá no exterior, tá? No mundo árabe, né? Tá. Eu acho que o perfil de contratação do ABC vai ser diferente. Vai ser mais parecido com essas últimas aí, né? O Ellington Reis, o Gabriel Santiago. Jogadores mais cascudos, né? Acostumados com série C de campeonato brasileiro. É diferente. O Técio tem muito mais carreira na D, né? Elvinho também. Eu acho que o ABC vai ter que trazer pelo menos uns 5 ou 6 jogadores desse nível aí. É, só não pode trazer do nível que vieram na série D, na segunda... Na série D de 2020. Foi em 2020 que ele já era o treinador, né? Ele tinha uma boa equipe no Campeonato Portuguai, foi campeão. E aí teve uma debandada geral durante a pandemia. E o ABC não conseguiu repor os atletas a contento e o time ficou muito enfraquecido e foi eliminado pelo Globo. Se vocês lembram, né? Foi na segunda fase já que foi eliminado pelo Globo. Tem que trazer 5 ou 6 jogadores aí... Não, nesse ano ele caiu no Globo, era o primeiro mata-mata. Caiu no Globo, o Retro foi em 2021. Tem que trazer jogadores aí que cheguem aqui pra vestir a camisa e jogar. Pra ser titular. Aposta depois, vai buscando pra rechear. Pô, esse cara aqui se destacou no Santa Cruz, esse cara se destacou no Potiguar, esse cara aqui se destacou no Serra Branca. Traz aqui pra fazer um recheio. Mas 5 jogadores ele tem que trazer pra dar a espinha do time. 18 e 25. Tradição e credibilidade desde 1995. A castanha de Caju, Serra do Mel. Agora com loja de fábrica no bairro de Lagoa Nova e Natal, na São José, em frente ao Bidoca e Tia Neuza. Castanhas de Caju torradas, caseiras, caramelizadas e castanha do Pará. Grande variedade de grãos, temperos, produtos naturais e regionais. Empório Serra do Mel, siga. Arroba Empório Serra do Mel ou ligue 9 8608 4594. Canidé Pereira, o Rio Grande do Norte, o Brasil e o mundo querem ouvi-lo. Tem novidades no América bicampeão estadual? É, o bicampeão estadual da Lifoga, como a gente trouxe. Os atletas, a representação tá marcada pra próxima terça-feira, no período da tarde, quando o técnico Marquinhos Santos já começará a trabalhar a sua equipe, visando a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, que ainda não tem uma data definitiva, tá entre os dias 27 a 29, né? 27, 28 ou 29. O adversário sim está definido, o Maracanã, na cidade de Maracanãú. Esse jogo você vai conferir, claro, na sua totalidade, com pré, durante e pós-jogo aqui, na Marcos Lopes TV, e também existe a expectativa do sorteio da Copa do Brasil, né? O América tá na terceira fase da Copa do Brasil, e aí vai aguardar daqueles clubes, além dos classificados que vieram das duas primeiras fases, também os clubes que estão nas divisões acima e nas competições sul-americanas. Esse período vai ser bom pro técnico Marquinhos Santos também poder sentir a recuperação de atletas que estão entregues ao departamento médico tem um certo tempo, tais como o João Lucas, o lateral esquerdo, Norberto, o lateral direito, que também joga no meio, o zagueiro Rafael Jansen e o atacante Gustavo Ramos. Repetindo aqui pro torcedor americano sobre o Vini Guedes, ele via se recuperando muito bem de uma lesão muscular obtida ainda na pré-temporada, uma lesão inclusive tida como grave pelo departamento médico do clube, no entanto, foi necessário fazer uma cirurgia no pubis, então vai ficar de fora aí por pelo menos 40 dias o meio-campista Vini Guedes. E é isso, Marcos, essas são as principais informações do América, lembrando que o América ainda busca por reforços, dos cinco reforços que nós falamos lá no jogo contra o Força e Luz, três estão com pré-contratos assinados, e a quantidade de pré-contratos assinados já aumentou, sendo que a diretoria não quer anunciar os nomes, porque esses atletas ainda defendem equipes em campeonatos estaduais. 18 e 28, eu costumo dizer o seguinte, quando você tá de folga, não digite. Tá de folga, não digite nada. Não é isso? Talvez. Eu tô de folga e nem pego o telefone. Não, desliga, bota a moda a vião. Eu nem pego, agora o cara tá de folga, tá em Recife, aí engraçadinho, manda aqui, Marcos Lopes, sou teu fã desde criança, meu pai me ouvia muito. De origem, não digite nada. Tá de brincadeira, o gringo, rapaz, tá de folga e esquece o telefone, de origem. O Sandro Thomas, este atleta do América Mineiro, o volante Flávio, se ele é parecido com o futebol de Wenderson, que veio do Guarani. É, eu ia trazer depois, né? Mas o Flávio é um volante do América Mineiro, conversando com um colega, na verdade, lá de Minas, ele realmente confirmou que existe a possibilidade de empréstimo do América Mineiro para o América de Natal, desse volante, inclusive quem tá já tratando de tudo isso é o próprio Marquinhos Santos. É um atleta que foi emprestado ao Cruzeiro e defendeu a equipe, né, do Cruzeiro em 2021, e ano passado foi emprestado ao Mirassol. Então, apesar de ser um atleta jovem, o volante Flávio, de 23 anos, mas já tem passagens por dois clubes e disputou duas competições fortíssimas de nível nacional e pode pintar, sim, no América para 2024. Muito bem, o Sandro Thomas, o perfil do ABC vai ser igual ao ano passado. Trouxe meio time do Água Santa e não fez um milagre de sair da lanterninha. Lá vem uns todinhos da vida. Tem impressão que o ABC não vai errar. Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Apesar do que eu acho, Marcos, que o ABC não errou naquele momento. O ABC trouxe destaques do time que tinha sido vice-campeão paulista, né? Ele trouxe Ramon Vini. Não eram titulares, evidentemente, porque os titulares foram para equipes que tinham mais, poderia, ofensivo, mas eram, poderia, financeiro, mas eram jogadores do atual vice-campeão paulista. Veio o Ramon Vini, veio o Todinho. O Ramon Vini até que... Foi, foi titular até o final, né? O Todinho também, quando jogou, fez alguns gols importantes naquela vitória contra o Havaí lá, né? Em emblemática, no meu aniversário, na ressacada. Quem foi o outro cara que veio do Água Santa? Tocantins, né? Esse, sim, foi uma decepção, mas muito mais pela questão das lesões. Não acho que o ABC errou naquele momento, só que não encaixou, né? Não encaixou, e aí também tinha muita coisa extracampa acontecendo que acabou bagunçando ali aquela situação toda. Agora, o ABC trouxe um destaque titular lateral-direito da Inter de Limeira, que fez um bom campeonato paulista, né? Mas nada garante que o cara vai ser, vai repetir aqui no ABC o desempenho que ele teve na Inter de Limeira. A gente espera que sim. Inclusive, já tem treinado como titular o Filipe Albuquerque. Muito bem, Paulo Trigueiro tá em Petrópolis, tá ligado com a gente, o Roberto Bezerra, o Arnaldo Vicente, o Mário Rocha, o Evanilson José, boa noite, Barba. Pô, tá internado no hospital da Unimed, o Evanilson José. Mas não perde um programa, uma resenha. O ABC continua nos mesmos erros. Cuide-se aí, Evanilson José, nada de fortes emoções. Fique ligado, acompanhando aqui a resenha do Barba. Estamos te mandando aí boas vibrações. Glácio Gabriel, anote aí, copiadores do Brasil. Tá plagiando o Chico Inácio. Com esse time aí, o ABC vai tomar uma lapada da ferroviária na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. 18h31. A gente volta já já. Marcos Lopes 95 mais FM Você está ouvindo na 95 mais FM Resenha do Barba com Marcos Lopes. Oferecimento Cajuí, o verdadeiro sabor do Brasil. Super cola. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Empório Serra do Mel Tradição e Credibilidade 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura Aqui o cuidado que seu carro merece. Atende todas as seguradoras, serviço da carona amiga, pontualidade na entrega, atendimento personalizado com padrão de concessionária. Na 2A, o preço é justo, com as melhores condições de pagamento e a satisfação garantida. Chama no zap 84-99153-5801 Rielson 84-99951-8411 Augusto Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Super Cola é a resposta certa. Você que está planejando reformar seu lar, junte-se a nós para realizar todos os seus projetos, grandes ou pequenos. Com argamassa, rejunte e muito mais. Não perca tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 84-4103-2663 e acompanhe no Instagram arroba supercola.rn Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Super Cola. 95 mais FM, a rádio das melhores promoções. A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu. Chegou o cajuí, novo produto da nossa terra para ajudar a matar a sede no Potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí é refrigerante de qualidade com tradição nordestina. O puro suco de caju. 100% sabor do Brasil. Brisanet Fibra é mais velocidade. Para os gamers, para os maratonistas de séries, para o time do home office e para quem gerencia o grupão da família também. Internet de alta velocidade por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Assine 300 e leve 500 mega por oitenta e nove e noventa e nove por mês. Acesse brisanet ponto com ponto BR. Ligue zero oitocentos dois oito um trinta dezessete. Ou visite nossas lojas. Vem pra Brisanet. Noventa e cinco vírgula nove. A rádio dos melhores ouvintes. Empório Serra do Mel. Tradição e credibilidade desde mil novecentos e noventa e cinco. A castanha de caju Serra do Mel, agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova. Na rua São José, de frente ao Bidoca e Tia Neuza. Castanhas de caju torradas, caseiras, caramelizadas e castanha do Pará. Grande variedade de grãos, temperos, produtos naturais e do sertão. O melhor para o seu dia a dia. Empório Serra do Mel. Rua São José mil cento e noventa e um. Lagoa Nova. Siga arroba Empório Serra do Mel. Ou ligue nove oito meia zero oito quatro cinco nove quatro. A rádio dos melhores ouvintes. Oh, 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 oh. Noventa e cinco mais FM. Resenha do Barba, com Marcos Lopes. Marcos Lopes. Oito horas e trinta e cinco minutos, estamos de volta aqui com a nossa resenha do Barba. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, é youtube ponto com barra Marcos Lopes TV. Você vai deixando aí o seu, aciona lá o sininho, vai deixando o seu like, vai deixando o seu joinha e vem com a gente pra fechar essa semana legal e bacana, tá certo? O Jânio Cruz, Bora Mecão, Caraguatatuba, São Paulo. Esporte à noite não dá, tem que ser ao meio dia, acalme seu coração, Jânio Cruz. Tem muita coisa pra acontecer ainda nesse mundo velho do meu Deus. O José Jailson Ferreira tá em Tubibas, na zona rural de João Câmara, o Andrei, Andrei Isson, Andrei Isson Rebouças não pode deixar o Dionísio tirar folga. Pois é, porque ele fica tweetando, tweetando não, agora não é mais, fica mandando mensagem. fica aqui no chat, aqui, negócio de doido. O Gê Araújo, o ABC tá negociando com um Michael Ângelo, Michael Ângelo, do Sousa da Paraíba. Sei. Eduardo Manfrini, vocês acham que o ABC tá na corda bamba? Dezoito e trinta e seis agora, Léo Félix, o que é que você traz de novo? Muito bem, viu, Marcos? Vamos falar a respeito do Santa, né, vice-campeão potiguar em dois mil e vinte e quatro. Hoje à tarde a gente teve a oportunidade de bater um papo, né, com o Lupercio II, inclusive pra saber novidades a respeito do time tricolor natalense. O Santa que só se reapresenta na próxima segunda-feira, já iniciando a preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro. O que a gente pôde ter de informação através do Lupercio é de que o Santa fechou duas contratações, ele não pôde eventualmente falar os nomes porque ainda falta a assinatura de contrato, mas as posições ele acabou revelando, um lateral esquerdo e um atacante. E perguntei também, né, a respeito das possíveis saídas, até porque o Santa Cruz fez uma boa campanha, né, muitos jogadores inclusive aparecendo nas seleções do Campeonato Potiguar e obviamente que se chama a atenção esses atletas. O que vem sendo mais cobiçado é o artilheiro da competição, o Paulinho. E ele inclusive afirmou de que o Paulinho dificilmente será, é possível o Santa Cruz segurar esse jogador para a disputa da Série D. Dois clubes da Série C inclusive já fizeram contato com o próprio Lupercio Segundo, ele disse que vai analisar as condições e obviamente que se for bom para o clube e também para o atleta, o jogador será negociado. Um detalhe a respeito do Santa é que todos os atletas contêm contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série D. Então, se algum clube tiver o interesse obviamente que terá que fazer pagamento de multa para que aí sim um atleta seja liberado. A respeito do time macho o Potiguar de Mossoró que está treinando já avisando também a disputa da Série D o time que acabou dispensando aí uma quantidade de seis atletas o goleiro Ismael o lateral Jader os volantes Dutra e Gustavo e também os atacantes Jefferson e Palominha Perguntei ao Djalma Júnior que também faz parte ali da cúpula do futebol da equipe do Potiguar de Mossoró se haverá mais dispensas ele disse que sim haverá mais dispensas e que também haverá mais contratações algo em torno de seis contratações devem chegar no time macho visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D Outro questionamento que eu fiz é a respeito de onde o Potiguar irá mandar os seus jogos porque o Nogueirão ainda não tem previsão de quando será utilizado o estádio Nogueirão está lá abandonado e o futebol Mossoróense clama para que tenha uma solução e realmente o estádio de Açú será aí o refúgio das equipes Mossoróenses também do Potiguar agora na disputa da Série D viu Marcos muito bem 18h39 Camps de Andrade está por aqui boa noite bom final de semana para todos os resenheiros de plantão assim como ele grande Camps de Andrade Raimundo Ferragens a maior variedade em ferramentas manuais do Rio Grande do Norte deixa eu mandar um abraço aqui para o Jorge e toda a rapaziada da Carcará Suplementos está certo você entra aí no Instagram você vai lá vai encontrar a Carcará Suplementos só produto de primeira qualidade 18h39 agora 18h39 se fala muito do Paulinho do time do Santa Cruz mas me chamaram muita atenção também o Pedro Teixeira o Rafael Mandacaru o Jonathan o Matheus Bambu quatro jogadores é que tem muita gente de olho nisso não sei se o Santa vai conseguir segurar o Alain Zagueiro também é Lucas né também o Zagueiro Lucas perdão Lucas correto o Mandacaru um lateral que apoia muito que parte para cima mesmo o Pedro me surpreendeu não tinha visto ele jogar ainda assisti poucos jogos do Santa Cruz confesso né mas parece ser um jogador muito jovem ainda com potencial muito grande para crescer é claro tem alguns atletas que tiveram oportunidades suas oportunidades em clubes maiores como a BC América e não conseguiram aproveitar ou não tiveram oportunidades mas a gente sabe que é filosofia também do Santa Cruz trabalhar com jogadores jovens né trabalhar com com esses atletas que que tem potencial para até gerar mais mais receitas para o próprio clube no futuro né para realimentar esse trabalho de base e que a equipe do Lupercio faz né é curioso para saber o Léo não falou não sei se ele falou em outra oportunidade já se o João Paulo permanece no Santa Cruz permanece né porque ele é funcionário do América né então também tem essa questão se ele vai continuar no Santa Cruz ou não o Léo confirmou que ele vai continuar então já é um passo importante para que o Santa entre competitivo pelo menos nessa primeira fase nessa disputa aí para tentar classificação para a segunda fase mandar um abraço aqui para o Everton Brian da Luciene Ot que está nos acompanhando lá no Nordestão na loja que fica lá no Nordestão de Ponta Negra e também para a minha querida Madalena que está acompanhando Madá a minha filha de um ano e seis meses está ligadinha assistindo na TV da casa do vovô olha que legal valeu Madalena 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 um beijo então do bar bem para você Madalena o João Paulo ainda é funcionário do América então Marcos quando o João Paulo ele recebeu convite para voltar o André assumiu assumiu vamos lá quando o João Paulo recebeu o convite por parte do Santa Cruz o América estava disputando uma competição lá no Centro do Retro uma competição preparatória para a Copa São Paulo de futebol exatamente a Copa Atlântico e aí o que acontece ele foi conversar com a diretoria com então diretor das bases o Caio de Rosso que não está mais na América Caio de Rosso hoje faz parte do departamento de logística da Comebol está trabalhando inclusive para a Copa América que vem aí ele tentou sim sair do América mas o América não ia liberá-lo até porque para a diretoria de futebol da SAF o João Paulo é um nome muito importante na reestruturação das categorias de base do América eles gostam muito do trabalho do João Paulo e aí a intenção inclusive inicial era de que o João Paulo começasse após a parada das bases o João Paulo começasse a trabalhar como auxiliar do Marquinhos Santos no time profissional mas o João Paulo tinha como interesse sim comandar mais uma equipe profissional e o Santa Cruz era uma grande oportunidade tendo em vista que o Tricolor tem um ano todo de atividade já que vai disputar também a Série D do Campeonato Brasileiro então com as negociações o América acabou emprestando o João Paulo para o Santa Cruz o profissional segue ainda vinculado ao Virubro e o André ele foi contratado justamente para comandar a equipe na Copa São Paulo mas o André também seria um dos nomes indicados a trabalhar nas categorias de base do América então com a saída do João Paulo o André é claro assumiu a equipe sub-20 e foi para a Copa São Paulo e assumiu também esse posto de auxiliar do técnico Marquinhos Santos até para pegar ainda mais cancha para esse projeto das categorias de base que a SAF tem o André Caldas agora está na comissão técnica principal os passos que o André está dando hoje são os mesmos passos oferecidos ao João Paulo mas ele preferiu pelo menos comandar para o mais humano uma equipe principal e profissional e assim foi feito ele foi emprestado e para suprir para complementar aquela lacuna a diretoria acabou contratando o André Caldas que também é um grande profissional ele deu uma entrevista Marcos João Paulo isso aqui eu ouvi o próprio João Paulo dizendo falando o seguinte que quando recebeu o convite do Santa Cruz de Natal não existe dentro da legislação da CBF empréstimo de treinador então ele teve que rescindir com a América mas com um acordo verbal de voltar após o Campeonato Potiguara então ele rescindiu exatamente rescindiu e foi para o Santa Cruz e aí ele disse que agora na reta final do Campeonato Potiguar o América não procurou ele para retornar para lá diante disso ele aceitou o convite do Santa Cruz para treinar o Santa agora na CD ele disse isso acho que foi uma novidade que teve é claro que a América não ia procurar porque assim a informação que eu tenho é que o acordo foi justamente para a temporada 2024 não foi só para o Campeonato Estadual até porque a diretoria também do América sabia e sabe que a ideia principal do João Paulo era trabalhar o ano todo à frente de um time principal então como a gente disse aqui o Santa Cruz também tem calendário nesse segundo semestre Lumar Honório de Medeiros todos os dias assiste o programa na Cidade Alta é o melhor programa de esportes do RN Daniel Lima boa noite Martos Lopes e toda a bancada Eronil Desonório está ligado o Facundo eu já falei o Hélio Augusto Xavier já está prevendo aqui ferroviária quatro a zero no ABC Ériclis Magno está pedindo um alô para a Janaína Denis Diniz está pedindo like isso mesmo vai deixando o seu like vai deixando o seu joinha aqui na nossa resenha do Barba 18 e 45 Rodrigo Ferreira Muito bem Marcos falar sobre o treinamento de hoje à tarde lá no ABC o técnico Marcelo Cabo comandou uma atividade de cruzamentos de poste de bola também com todo o elenco principal foi tentado exaustivas vezes trabalhado na verdade exaustivas vezes hoje à tarde lá no Frasqueirão a situação dos cruzamentos tanto dos laterais direitos quanto do esquerdo e pelo menos pelo que a gente viu continua o ABC com os mesmos problemas de acertar os cruzamentos o Felipe Albuquerque que chegou agora recentemente é o que tem um aproveitamento melhor dos cruzamentos mas Yuri Ferraz Vitor Marinho aquela mesma dificuldade do lado esquerdo quem estava treinando hoje era Ávila Romário e Manuel o Manuel era também o que mais conseguia acertar os cruzamentos mas o mesmo problema que a gente viu do campeonato de Portugal não tem como mudar porque os caras não foram embora quer dizer que o ABC vai então Rafael Moraes dá pra gente fazer aqui um esboço hoje pra começar o campeonato brasileiro com Carlos Eduardo com Yuri Ferraz com Wesley Santos com Richardson e com Romário é a única o Manuel né é o Manuel e o Felipe na lateral direita se for regularizado essa seria a defesa do ABC hoje né e eu tenho até o time que treinou aqui hoje Marcos só pra ajudar o comentário de Rafael Carlos Eduardo Felipe Albuquerque Richardson Wesley Santos Emanuel Daniel Eric Varão Samuel Gabriel Santiago Alisson e Juan Gabriel Santiago é o novo isso né os dois que chegaram recentemente já articulados aí como é que foi na frente o Alisson e Juan meu Deus Daniel Eric Varão Samuel Gabriel Santiago meio campo o Alisson e Juan os dois atacantes é o ABC vai para para uma série C de campeonato brasileiro uma competição que não é aquela competição do passado hoje é um campeonato muito mais competitivo muito mais difícil muito mais cascudo todo mundo no mesmo nível praticamente e o ABC vai entrar com um time e um elenco que não conseguiu ganhar do Globo no Frasqueirão que foi 0 a 0 né terminou em 0 a 0 contra o Globo no Frasqueirão então dá pra competir dá pra confiar dá pra esperar alguma coisa de um time desse daqui a uma semana daqui a duas semanas se o ABC anunciar outros contratados a gente pode até mudar o discurso mas hoje não há esperança nenhuma de que o ABC vai brigar sequer pela classificação eu tenho impressão Rafael que nesse primeiro jogo lá na fonte luminosa o cabo vai fechadinho pra segurar pra tentar voltar com empate pra tentar na segunda terceira rodada depois ele tem o Náutico em casa outro jogo duro não tem jogo fácil não tem jogo fácil eu acho que lá na terceira rodada quarta rodada em que o ABC vai estar com um time pra série C a Ferroviária eu vi aqui que ele foi eliminado nas quartas de finais na disputa do acesso da A2 pra A1 do Campeonato Paulista mas não é um time bobo não tem muitos jogadores conhecidos chegou agora o Victor Andrade que é o líder em dribles do Campeonato Paulista Série A1 tem o goleiro Saulo que tem muita experiência em Série B e Série C tem diversos jogadores que com mais rodagem tem mais experiência do que o alguns jogadores do próprio ABC e enfim não vai ser vida fácil empate lá em Araraquara empate em Araraquara vai ser goleada pro ABC vai ser goleada pro ABC qualquer um dos outros 19 times da Série D da Série C qualquer um é melhor que o ABC hoje e veja Marcos das seis primeiras rodadas o ABC faz quatro fora de casa ele estreia ele estreia contra Ferroviária fora Náutico em casa Atlético fora Londrina em casa Ferroviário e Confiança fora pois é das seis primeiras são quatro fora de casa e duas apenas em Natal aí depois né da sétima rodada até a décima segunda aí se inverte são quatro em casa e duas fora vai ser uma briga pra manutenção né Rafael é eu acho que o ABC praticamente tá assumindo né se a diretoria não tá tendo ação não tá enfim não tá trabalhando e planejando com o intuito de mostrar ao torcedor que vai pra brigar por acesso não a gente também não esperava muito dois mil e vinte e dois né entrou na como campeão mas ainda com muitas incertezas se aquele time iria evoluir na Série C e conseguiu com o Fernando Marchiori ter uma equipe principalmente defensivamente competitiva e conseguir o acesso mas esse ano tá muito pior o fantasma de dois mil e vinte e três ainda tá rondando o frasqueirão a ponto de ninguém acreditar sequer em classificação quanto mais em acesso porque eu lembro muito bem naquele ano que o Marchiori disse no início da temporada olha o nosso objetivo é permanecer na Série C aí quiseram tirar o couro do bruxo ele não ele não nem era bruxo ainda né ele falou ele falou em dois mil e vinte e três que era permanecer na Série B não foi em dois mil e três ele também falou quando ele foi anunciado a renovação dele na Série disse que o objetivo era permanecer mas também tiraram o couro dele quando ele falou que o objetivo do ABC era ficar na Série B e aí começou a Série B o ABC começou como lanterna nas primeiras primeiro turno inteiro tem que ter calma também porque hoje hoje não tem bala pra outra coisa que não seja olha o Marcelo Cabo seja lá quem for ele vai vai ter enormes dificuldades o Gilmar tá no Rio de Janeiro tá acompanhando aqui a resenha do Barba um abraço ao Gilmar no Rio de Janeiro o quem mais e ele tá dizendo que esse time do ABC tá feio viu dezoito e cinquenta Canidé Pereira qual é a do América agora dezoito e cinquenta e um o América que segue diretor de futebol o da SAF segue em busca de reforços como a gente trouxe no começo do programa das cinco cinco atletas que estavam negociando com o Alvi Rubro até então só três detalhe pois não saiu a tabela da série C do campeonato brasileiro concluo aqui que o Rodrigo já traz aí direitinho a primeira rodada só lá só no concluindo se antes dos cinco atletas que estavam negociando três tinham assinado pré-contrato que eram três atacantes agora os cinco já assinaram pré-contratos e podem se apresentar ao América dentro das próximas duas semanas muito bem dezoito e cinquenta e um a tabela da série C Rodrigo Ferreira recebi aqui Marcos O ABC estreia na segunda-feira vinte horas dia vinte e dois de abril contra a ferroviária lá na Fonte Luminosa segunda-feira dia vinte e dois fechando a rodada do mais querido não a rodada vai ser fechada na quarta-feira só com a parência coincidência em Sampaio Correia então vai vai esse ano vai ser quebrada a rodada é pelo menos nessa primeira aqui eu tô vendo que é um caso isolado esse jogo na quarta-feira e aí a segunda rodada contra o Náutico contra o Náutico ABC e Náutico no sábado dia vinte e sete é a terceira rodada ABC e Atlético lá em São João del Rey domingo dia cinco de maio dezenove horas muito bem então tá definida a estreia do ABC dia vinte e dois segunda-feira oito da noite na Fonte Luminosa em Araraquara no interior de São Paulo Rafael esse mistério já acabou já sabe direitinho dia e a hora ganhou um dia né ganhou um dia ganhou um dia mas aí foi um dos pontos que o Marcelo Capo falou nas suas entrevistas principalmente na última depois da eliminação contra o Santa Cruz que ele não teve tempo pra treinar equipe agora ele tá tendo né por mais que ele não tenha o elenco que ele deseje e que o ABC se propôs a enfim nem ele sabia se ia continuar até pouco tempo né então vai acabar sendo uma janela de folga entre aspas de treinamentos folga de jogos mas que não vai ter muito proveito porque enfim ele não recebeu reforços pra poder organizar sua equipe e esse um dia a mais não vai servir de nada vai só viajar enfim daqui a pouco a gente pode falar sobre o América também é são dezoito e cinquenta e três a gente já tá sobre a hora aqui da nossa da nossa resenha do Barba dezoito e cinquenta e três o ABC já fala já se comenta lá ô Rodrigo o ponto de corte aí em nível de pontuação da série C o pessoal já tá fazendo algum calco pra escapar? é vinte e dois pontos é a pontuação necessária vinte e dois pontos é a pontuação da segurança pra você ficar na série C pra classificação são trinta pontos então tá caindo né essa pontuação porque o ano passado pra não cair era a média de vinte e quatro vinte e cinco pontos mas aí realmente o América caiu com uma pontuação menor então vem caindo a cada ano porque na série C de dois mil e vinte e dois a pontuação era vinte e quatro pontos do ano passado de vinte e cinco a vinte e três e agora vinte e dois pontos é é por aí é nessa média aí né vamos colocar de vinte e dois a vinte e cinco mas uma competição muito equilibrada né Rafael e uma competição equilibrada sempre é perigosa é pra você fazer vinte e um pontos tem que fazer vinte e dois né pra fazer vinte e dois pontos tem que ganhar sete jogos e empatar um pelo menos são quantos jogos? dezenove jogos dezenove jogos ou seja quase a metade olha só como é difícil né não tem que ter outros jogos o cara olha pôr vinte e dois pontos mas é complicado você vê o América quando o passado é só um turno né é esse é o grande crime se você começa mal você não consegue se recuperar porque não tem tempo suficiente pra não tem a volta exatamente né então é tá dormindo no ponto a diretoria do ABC pode tá trabalhando a gente sabe que eles estão trabalhando mas estão muito muito lentos né e isso aconteceu no final da série B do ano passado quanto tempo o ABC demorou pra resolver a situação de Agel e trazer o novo treinador pra dois mil e vinte e quatro e agora tá acontecendo a mesma situação não aprenderam com o erro? poxa complicado você falou você ia trazer o América do ano passado né e olha que no ano passado o América por várias vezes teve a chance de sair da zona de rebaixamento porque mesmo não vencendo as equipes que estavam ali na zona também não venciam e aí continuava tudo no mesmo o Cícero tá ligado aqui na resenha do Barba em Abu Dhabi tá lá em Dubai local bom é local bom o Cícero tá lá em Abu Dhabi tá morando lá tá tranquilo tá perto né hein? tá aqui próximo não ele tá longe mas ele tá na terra do dinheiro né quem tá perto é o gringo é um abraço Cícero felicidades aí em Abu Dhabi Léo Félix tudo tranquilo? show de bola beleza? tranquilo e sereno pra sexta-feira? tranquilo tá na paz amanhã é o aniversário do Léo Félix ah é? é vai ter trazido o bolo hoje ele traz na segunda-feira é traz segunda-feira é aniversário na folga hein sem lactoso tá sem lactoso tem que ver Rafael Moraes muito obrigado obrigado só pra lembrar aqui que ó a América fez 19 ano passado e caiu com 20 o Manaus caiu e com 22 o Figueirense escapou por isso que estão contando com 22 Rodrigo Ferreira pra fechar que a gente já passou do nosso horário muito bem Marcos a BC deve anunciar algumas rescisões também ainda na noite de hoje né vamos ficar atento aí as redes sociais pra saber quais serão as novidades de quem tá indo embora Cadidé Pereira é isso aí bom final de semana a todos esperamos as novidades pro América na próxima semana valeu minha gente fim de jogo fim de papo a resenha do Barba volta na segunda-feira moderação ou não você é que sabe você é livre pra fazer o que você quiser tchau resenha do Barba com Marcos Lopes Marcos Lopes você ouviu na 95 mais FM resenha do Barba com Marcos Lopes oferecimento Cajuí o verdadeiro sabor do Brasil Super Cola na reforma ou na construção você conhece a solução Emporio Serra do Mel tradição e credibilidade 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura 6 ou 1T 500 e 18